E agora a gente fala sobre o Ministério Público que denunciou dois homens pela morte de um homem em Jaraguá do Sul. O crime foi em abril desse ano. Quem vai contar os detalhes pra gente é o Felipe Bambás, que volta com as informações. Felipe, conta esse caso pra nós, por favor. Seis meses após o crime, viu, Michael? A gente fala do jovem William Martins Moreira, de 19 anos, que foi assassinado. Isso em Jaraguá do Sul. Ele que foi morto em um crime planejado por esses criminosos. E tudo isso por causa de um desentendimento durante uma partida de futebol. Dá pra acreditar? O crime, como você bem disse, aconteceu em abril, foi no dia 15. E aí, o que aconteceu? Esse jovem estava andando, caminhando pelas ruas de Jaraguá, perto de uma empresa, e acabou surpreendido por dois homens que estavam em uma moto. O garupa armado. Ele avistou a vítima e fez quatro disparos contra o jovem. Tiros que atingiram a cabeça e o peito deste jovem. Ele já caiu morto, sem vida. Na hora, os criminosos fugiram da região. O vigilante da empresa viu toda a cena, acionou a polícia, e a partir disso foi feito um trabalho investigativo para poder encontrar esses homens que foram presos na sequência. E agora, existe a denúncia do Ministério Público, a expectativa é, claro, pelo julgamento. O Ministério Público, então, fez a denúncia para que esses homens sejam julgados por homicídio qualificado e também por motivo fútil e também por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. É claro que agora a família, amigos e todos que estão envolvidos, neste caso, na morte do jovem William, vão ficar esperando pelo julgamento. E aí vamos saber também sobre a sentença, futuramente, se o homem vai ser absolvido, se os homens vão ser absolvidos, se eles vão ser condenados. Enfim, isso é um processo depois que a Justiça, acatando a denúncia do Ministério Público, deve dar andamento a este caso. Maicon, volto com você. Valeu, Felipe. Obrigado pelas informações. Que barbárie, né? Lamentável. A gente vai continuar acompanhando e espera, claro, o julgamento.